Imagina-me no céu Vendo a face do Senhor Deve ser lindo Bem mais que uma flor Não dá pra comparar Mas dá pra imaginar Sim Eu vejo o Senhor Pela fé Mas quero vê-lo Assim como ele é Ah, eu quero ver Vou voar Vou atravessar esse véu E vou andar com Jesus lá no céu Ah, eu quero ir Sim Eu vejo o Senhor Pois lá no céu Ah, eu quero ir Eu vejo o Senhor